Outlet Premium! Internacional Premium Outlets Aqui em Orlando E nós já viemos aqui outro dia E filmamos pra vocês também E hoje vai ser a segunda parte porque Nós viemos na semana passada E não conseguimos fazer tudo em um dia inteiro Fizemos só metade E hoje eu quis voltar também na Victoria Secrets Porque eu comprei 20 itens lá Só que eu não achei suficiente Então eu vim comprar mais Agora são 11h24 Vamos ver a hora que a gente vai sair daqui A gente tem que sair até as 5 Vamos ver se a gente vai conseguir terminar Até as 5 tem que sair Na hora que tiver saindo a gente vai mostrar o horário que a gente saiu daqui Isso aí Bora filmar pra vocês Gente essa loja aqui é uma loucura Eu vou mostrar um pouco pra vocês Vou tentar filmar meio escondidinho Porque é loja de calcinha e sutiã né Então vamos lá 32D Não esses estão 7,99 Eu não quero Eu quero mais barato 32 Olha isso aqui 2,99 Vou mostrar uns modelos aqui pra vocês Vou ficar sentada ali no canto Olha isso 2,99 Tá gente Olha isso Eu comprei um monte E eu vim aqui comprar mais Olha isso Aqui Ainda bem que esse aqui tá organizadinho Tá bem fácil de mostrar pra vocês Olha esse verde aqui Olha isso Eu comprei um bem parecido Vou comprar esse também Tem Tem liso Olha que maravilhoso 2,99 Gente É muito barato Esse eu comprei também da outra vez Esse eu comprei também só que verde Olha isso Aqui nós temos as pênis São as calcinhas Tá? Tô tentando filmar de perto pra não ver o rosto de ninguém aqui nessa loja Tá? E aqui eu já comprei vários sutiãs Porque Eu até acho que eu tenho repetido aqui Porque eu lembro que eu comprei alguns já Eu já comprei uns 10 Aí eu tô levando mais alguns aqui Porque realmente é muito barato E aqui tem as calcinhas, gente Aqui eu tô na XS Tamanho XS que é o meu tamanho mesmo E olha Eu vou pedir ajuda do meu marido aqui Pra gente filmar Porque eu não consigo abrir e filmar com uma mão só Mas olha essa aqui primeira Olha que linda Já vou levar essa Tchau 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 Olha essa promoção aqui, 99 centavos Cara Tchau Jabou a barulhinha Que você sabe, mano Você faz assim Então é como é um banho Acho que eu vou levar uns 99 centavos 효vens Vamos experimentar, né? Olha, gente, tudo o que eu comprei. Eu comprei vários daquele sabão de 99 centavos. Vários, eu comprei uns 7, 8, sei lá, 10. Um monte. Aí depois, ó, tudo que era 9,99, 2,99. De 3,99 por 2,99. 6,99 por 2. E, ó, a nota vai, a nota vai, a nota vai, ó. Até dobrou a nota aqui, ó, de tão grande. Vamos ver aqui no fim quanto que deu. Eu vou falar quantas peças, tá? Eu tive 200 dólares de desconto. Meu subtotal foi 70 dólares e 4 de impostos. Então eu paguei 75 dólares em fim das contas. Eu comprei 29 itens por 75 dólares. É barato ou não é? É barato, é calcinha demais da conta. É muito barato aqui, é uma loucura. Agora vamos em outras lojas pra vocês verem. O que você quer dessa loja, amor? Vamos na Armani ver se eu acho uma roupa legal, um sapato bom, um cinto, uma camisa no meu estilo, assim, social. Bora ver. Uma loja refinada. Ó, promoção especial. Terno 7,99. Bem-vindos ao nosso dinheiro. Uau, eu acho que eles não vão deixar a gente filmar. 50% de dólar. Vamos ver, isso aqui é rapidão. Oi! Minha minha cara, mas... Quanto tá? 2,9. Não. 3 mil dólares? 3 mil dólares, 50,9. É barato? Tá mil e 500 dólares. Olha esse blazer aqui. Tá não, vamos embora. Quantos dólares? Nem sei quanto é. Vambora. Tá 500 dólares. Olha esse blazer. Bonito. 1.400, só que é 50 óbvios, então tá muito barato. Vamos sair, vamos sair daqui. Não deu. Você acha que paga pra entrar? Paga. Eu acho que é. Ó, a gente só passou vergonha aqui, ó. Só entrou pra passar vergonha, porque o cara falou olá pra nós e a gente entrou e saiu. Achei que eu ia sair com algum item da Armani. 500 dólares numa camisa, mesmo com... 50%. 50%, 250 dólares, vezes 4, mil reais numa camisa. Quem pode, pode, né? Pô, na Tomy você faz a festa com esse valor, né? Como na... Yes. Não, 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 não. Chegamos aqui agora na Kipling Bora entrar Eu não gosto muito de Kipling, mas tem gente que gosta É que uma chinesa parou a gente agora pra falar português A gente não entendeu nada Porque quando param, a gente tá falando, a gente vai falar 124 dólares? Mas tem o que desconto que tem isso aqui? É isso mesmo? Ah, ufa! Mas mesmo assim, eu acho caro, 200 reais essa bolsinha aqui Eu prefiro comprar uma Michael Kors Tá, vamos filmar aqui se fingindo que não tá filmando Olha essa aqui, essa aqui é mais bonitinha Deixa eu ver o preço 114, opa 114, então ela sai uns 50 mais ou menos É, muito adolescente, né? Quanto que tá isso aí? As pessoas do nosso canal, desde o mundo... Não tem preço 104 Ah, 104 Vai sair 50 dólares, 200 reais Se você for comparar com o Brasil, acho que tá barato Mas, eu não sei muito bem o preço Vamos entrar agora na Lacoste Tudo com 50% off Camisa 100% É, camisa 50%, mas vamos ver o preço normal, né? Tá caro Tá caro Uma camiseta 30 dólares, tá caro Tá caro Ó, esse aqui é Polo 98, então vai sair 50 Carmo 50 Pra mim Sim É Se você tem a condição, né? A gente tem Mas é pobre Mas é pobre Mas é pobre Pra fazer volume, não Pra ter... Short 78, com 50% Aí tem que tá mais ou menos Tá mais ou menos 30 e pouco Essa aqui tem 60% 60 dólares Olha a camiseta Camiseta Com 60? É Com 60? Com 60? Com 60? É Com 60? Com 60? Com 60? Com 60? Com 80 www.blog.com Com 60? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora nós vamos lá no Orlando Vineland Outlet. Se você quer ver esse outro vídeo, vem na nossa descrição. E se você gostou desse, curte, se inscreve aí no canal e vê outros vídeos nossos de alimentação, compras e parques. Tá bom? Beleza? O que você quer falar, amor? Fala, gente. Curte o canal, curte o vídeo, comenta, compartilha e olha todos os vídeos aí no canal. Se divirta. Direita mesmo, tá? Falou!